Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Cadê o outro? Cadê? Vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, hein? Eu vou ruxar Vai, Botec, vai, Botec Mano, olha meu gelo, olha meu gelo Mano, meu gelo Ah não, viado Aí, igual o seu, Tinani, igual o seu, Tinani Mano, ó, é o meu bugou, aguenta um pouquinho pro meu bugou, viado Morri Caiu, caiu direita Vai, vai, pode salvar, pode salvar Pode salvar, pode salvar, mano Ah, muito fraco, véi Meu Deus, muito fraco, eu sou muito bom, véi Eu sou muito bom, porra Eu sou o melhor, eu cresço, mano Eu cresço contra esse time, rapaz Cadê o outro, Boteco? Ah, Boteco, vem de bocão assim, não com desgraça Só pode ser o Lzinho, o pior do mundo O maior reserva da Laude Boa, véi O meu, na hora de sentar, desgraça num cara O meu deu aquela bugade Vai cair de novo da direita Quer ver, uma dólar assim Vai cair o da esquerda agora Vai cair o da esquerda Ó, esquerda, esquerda avançando A barquinha, mega esquerda Caralho, é tentar colocar o que você falou aí Mas nem eu entendi Aí tá os, tá os, tá os Que são perfis Mano, olha, vê se vai descer, viu Avanção da esquerda Que é avançar o da esquerda Ele é um louco Um tiro, tá um tiro de preto Caiu um Tem que ter outro Eu dei outro Ave, meu Deus, véi Eu tô com uma sensi ignorante Vai tomar nos seus cus, mano Toma café com a boca suja Quando eu meti a boca na xanda da sua mãe E eu tomei café Amarelou muito Meu Deus, eu tô com uma foda Meu Deus, eu tô com uma foda Sato Del bem na esquerda E isso, eu vou montar Tá, vou achar Hoje eu não vou me achar Não, 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 não Eu rio, ai Avançaram ninguém, viu Ele na esquerda, ele na esquerda Deitei, deitei, e isso aqui Mano, eu sou o melhor desse jogo Travou, travou, travou Travou Tomei nas costas também Quem é você, zangado? Quem é você, porra? Mano, o meio Eu derrubei 30 pessoas nesse round, véi Meu Deus, mano Derrubou um no lado esquerdo Derrubou um no meio Um na direita Ninguém faz nada Meu time, mano Eu libo cheia Pra tu bugar a vida, tá ligado? Oi Você tem alta no Twink Acho que você vai cancelar de novo Não, 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 não Eu tô em alta? Esse boca é um lixo, viu Mano, vai tomar no cu Tá lá na caixa, no meio Na direita Eu tenho dois gelos Eu tenho dois gelos Vem, vem, vem Eu tô nos dois gelos Capa um tiro esse Eu dei um Eu sou o melhor, rapaz Eu sou o melhor, rapaz Eu derrubo um, rapaz Eu vou, mano Eu tribo todo mundo Cê é louco Se não é eu aqui Eu não sei o que seria de vocês, mano Cortou o cabelo? Foi? Não, porra Sério? Cortei como? Cê é louco? É porque assim Eu tô com um negócio Dentro do meu corpo Que faz Puxa o cabelo pra dentro Tá ligado? Quando ele cresce muito Aí o negócio Puxa o cabelo pra dentro Tá ligado? Aí faz Ele consegue deixar Já no degradê É um novo Negócio que veio aí Do Japão Entendeu? Esse trem veio do Japão Veio do Japão É coisa nova É um dinheiro grande É um dinheiro grande Entendeu? Mas realmente Ele puxa assim Tipo pra dentro Ele puxa o cabelo Você não precisa cortar mais Cresceu Aí eu falo bem assim Corte de cabelo rápido Ele puxa Entendeu? É coisa de doido, mano Cês tem que experimentar É coisa boa mesmo Cavalo O cara vai ruxar aqui, hein? Puxa, olha as costas aí Que eu não cuido Eu tô vendo Tá, vai Cuida então Mano, não tira esse cara, viada É brincadeira Abra, fraquinho do caralho Você é um fraco, rapaz É o que entra aqui, hein? Mano, Max, cansado Pior do mundo Atira aí, seu otário Atira aí, seu boteco Da desgraça Atira aí, boteco Atira aí, boteco Eu vou perder Eu vou lá Vou perder pra boteco, rapaz É boteco, rapaz Eu vou perder pra botequinho, moço Boteco não sabe jogar nunca É, é, cala pouco Criança 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 Eu ia falar Traficante Caralho Caloteira Traficante É que eu li aqui no chat, viado Aí eu falei É, eu vou perder pra boteco Eu vou perder pra boteco É, eu vou perder pra boteco Não é preciso de mim? Fiquei pro Fábio Seu fã de demais 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 É muito forte, fã Seu fã de demais Seu fã de esquerda, polinha Seu fã de demais Fã de demais Tchau, tchau, tchau